Passando o pé de o porto da parte Desceu aos que habitavam em linda Encontrou um homem chamado Enéia Há oito anos na cama jazia Disse-lhe Pedro para Enéia Cristo Jesus que quer curar Levanta depressa e toma o seu leito Em nome de Cristo seja perfeito Então Enéia sarou Ouvindo que Pedro estava em linda O povo que estava morando em Jove Envia um homem chamando Pedro Não demoraste a chegar ali Pedro atendeu aquele chamado Pair a Jove não demorou Chegando ao cenáculo que aconteceu Mulheres choravam se lamentavam Porque norcas morrer Chorando e mostrando aqueles vestidos Que norcas fazia quando viviam Estando sempre junto com ela Agora a ausência toda sentia Pedro mandou Pedro mandou que todas saísse Então ficou só e ele orou Pedindo a Jesus pra fazer milagre E ela ressuscitou E ela ressuscitou Caneta de ouro Caneta de ouro Caneta de ouro Tá nas mãos do anjo Esperando você Esperando você Aceita Jesus Enquanto tem vida Eu vejo você Não me consta em saída Jesus é a porta Ele te convida Venha como está Ele quer te dar Amor e marida Caneta de ouro Caneta de ouro Tá nas mãos do anjo Para escrever O nome daqueles Que se converteu Caneta de ouro Tá nas mãos do anjo Esperando você Não rejeite hoje A oportunidade Porque amanhã Porque amanhã Poderá ser tarde Jesus te oferece A felicidade Ele te oferece Uma morada Na linda cidade Caneta de ouro 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 Tá nas mãos do anjo Espera você Espera você Espera você A você Até nas mãos do anjo Jesus Cristo trabalhou, até agora trabalha A igreja é oficina, aonde ele não faz Retirando as torturas, do grande até o pequeno Ali não fica defeito, para tudo ele dá jeito Na oficina Nazaré Tem crente que anda torto, correndo da oficina Ali não vai consertar, será triste a sua sina Não adianta esconder, seu erro ele está vendo Mas se quiser se salvar, na plana tem que passar Na oficina Nazaré Quem tem suas mãos virradas, para não contribuir É coxo também das pernas, os putos não podem É cego, mudo, é surdo, ele não está percebendo Eu quero te avisar, é preciso consertar Na oficina Nazaré Quem perdeu os dons de língua, pois não gosta de orar E tem um coração duro, para ninguém perdoar Só sabe falar dos outros, sua língua é um veneno Precisa passar na prensa, retorna a ser uma vença Na oficina Nazaré Música Alguém lá no hospital sofre muito pra sarar Música Quando recebe um remédio receitado pra curar Se a medicina é boa, ele pode melhorar Se não dá o remédio certo, ele não vai levantar Música O crente aqui na terra, quando começa a quitar E não dá mais glória a Deus, e nem tem forças pra orar Por certo estar doente, é preciso consultar Não levando ao hospital, ele não vai melhorar Música O hospital é a igreja, o enfermeiro é o pastor O doutor é Jesus Cristo, trata com maior amor O remédio é muito fácil, não tem contraindicação É a raiz de Gessé, cura até o coração Música Música Eu fui lavado e santificado Pelo poder de Jesus Pelo poder de Jesus meu Senhor Na sua eterna mansão Na linda cião Eu irei morar Almejo ver meu Salvador Em grande espreendor Nas nuvens voltar O tempo O tempo já se aproxima Com poder e glória Ele vem nos buscar Música Vamos Música 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 De Jesus Cada dia Estou mais perto De Jesus Aleluia Aleluia Cada dia Estou mais perto De Jesus A minha vida Agora vive muito bem Depois que eu Peguei com fé A minha cruz Oh meu amigo Tu não queres Vim também Junto comigo Ficar perto De Jesus Junto comigo Ficar perto De Jesus Junto comigo Ficar perto De Jesus Aleluia Aleluia Junto comigo Ficar perto De Jesus Ficar perto No mundo não há mais nada que me interessa No mundo não há mais nada pra me iludir Jesus Cristo tem me dado as suas promessas Só Cristo, somente Cristo quero seguir Mundo miserável, mundo de ilusão Os que são do mundo amam as suas paixões Mundo que navega para a perdição É um bairro girando em alto, mas em direção Jesus mandou alertar a humanidade Para que ninguém se esqueça da salvação Depois de multiplicar a iniquidade Também o amor de muitos esfriarão Mundo miserável, mundo de ilusão Os que são do mundo amam as suas paixões Mundo que navega para a perdição É um bairro girando em alto, mas em direção O mundo é como a lebrina que se desfaz O mundo é como a lebrina que se desfaz O mundo é como a lebrina que se desfaz O mundo é como a lebrina que se desfaz Para a perdição É um bairro girando em alto, mas em direção Dentro do meu coração Uma casa vou levantar Para ficar bem segura Vou dar pra Jesus morar Sei que Ele é poderoso Pra minha casa guardar Ele está no templo dela O ladrão não pode entrar Não vou construir na areia Pra o vento não derrubar Quero fazer bem segura Não me importo de gastar Material pra construção Jesus Cristo vai me dar Ele já me prometeu Tudo que eu precisar Na construção desta casa Madeira não vou usar Tijolos também não quero Não preciso de comprar Ferro também não vou pôr Porque pode ferrujar Com a palavra de Deus Minha casa vou levantar As bases da minha casa É feita com oração Ela é toda encerada Com o óleo da unção Ela é toda revestida Com divina proteção O teto da minha casa É Deus com suas mãos Já achei muitas ofertas Pra minha casa vender Mas fiz um contrato Mas fiz um contrato eterno Para nunca desfazer Meu amigo se desperte Com este conselho meu Construa também sua casa Com a ajuda do Filho de Deus Com a ajuda do Filho de Deus Para nunca desfazer